Quando eu voltei com a minha filha pra casa dos meus pais, eu coloquei prazo pro meu sofrimento. Porque eu acho que a gente coloca prazo pras nossas conquistas, pras nossas metas, mas a gente esquece de colocar um prazo pra acabar com uma situação difícil que a gente tá vivendo. E foi o que eu fiz. Aí eu lembro que aquele dia meio que virou uma chavinha e aí eu coloquei o prazo de três meses. Tá, eu tô nessa situação na minha casa, na minha família, eu vou ficar três meses focada em sair daqui. E aí eu criei um plano na minha cabeça. Que responsabilidade, Brasil! Mais um episódio do podcast Saia do Rascunho. E hoje eu estou entrevistando uma mulher. Pensa quando você é super fã de uma pessoa. Aí você tem a oportunidade de ver essa pessoa. Aí você tem a oportunidade de conhecê-la. E aí depois de começar a conviver com ela. nos últimos 18 meses, vocês não têm noção do que eu aprendi com Natália Beauty. Ela! Que será apresentada por mim. Ela sempre conta a história dela nos podcasts. Hoje eu vou resumir. Porque o que eu vou pegar aqui, você aí do outro lado, com papel e caneta pra não deixar nada no rascunho. Faça o que precisa ser feito. Porque eu tenho certeza que vai ser mais um MBA. E pra completar e surpreender ela. Sim. Esse, em todos os episódios, nós temos mapas mentais. Hoje nós vamos ter um livro digital desse podcast. Que legal! Olha! Ai, meu Deus! É o mínimo! É o mínimo! E nós vamos entregar um livro digital com tudo que ela vai compartilhar aqui com você que está nos acompanhando. Mas mesmo que venha o livro, você faz aí a tua curadoria. Com certeza. Pra você sair daqui e entrar em ação rápido. Pra impactar a tua vida, a tua carreira e o teu negócio. Tudo. Então, vamos lá. Se você não concordar com alguma coisa, por favor, fique à vontade, dona Natália. Pode deixar. Da dívida aos milhões, a reviravolta do negócio, ela saiu de um divórcio, devendo 90 mil reais e com um carro com ordem de apreensão. Nossa. Sim. Sem nenhuma formação profissional, além de cuidar de si, apreensiva por sustentar uma filha de dois anos, a solução foi trabalhar com o que ela conhecia. Sobrancelhas. Senhoras e senhores, Natália Beery está aqui comigo. Ela, que tem uma forte presença nas redes sociais. Com mais de 11 milhões de seguidores. Um negócio que foi construído. Como é que tu te sente ouvindo isso do zero? Do zero. Eu tô aqui assim, ó, falando, meu Deus, calma. Do zero. A gente fica, tipo, super num grupo que fatura mais de 35 milhões por ano e recentemente se tornou sócia aí da Belo Vera, uma empresa no ramo de atuação na área da saúde. Sim, a gente tá, a gente tá montando hoje, Fê, um monte de coisas. A gente tá montando uma agência de marketing, a gente montou uma gráfica. Então, tudo pra atender o grupo. Mas, além do grupo, eu vou estruturar todas essas empresas pra atenderem outras pessoas. Então, acabou que virou um... Você tem um modelo de negócio que você e o Felipe, né, Felipe Pacheco, que tem um podcast, um episódio, que se você não assistiu, por favor, depois vai lá, assista. Que é maravilhoso. Porque o que eu aprendi sobre comunidade, modelo de negócio com ele, eu não aprendi com mais ninguém. Não, ele é maravilhoso. E meu grupo de titânios vai ter o privilégio de receber ele e vai ser uma troca incrível. A primeira pergunta, tá? Eu quero, sinceramente, aqui, tentar trazer um lado aqui que eu não sei se já te perguntaram em outros podcasts, tá? Mas, o que ninguém sabe sobre você e que você quer que saibam? O que ninguém sabe de mim? Ou pouco. Alguma coisa que, assim, cara, as pessoas não costumam te perguntar isso. As pessoas não costumam me perguntar como eu me senti ali sozinha com a minha filha, por exemplo. Porque a gente fala do negócio, do fundo do posto. Eu ter ido pro fundo do posto com ela, com um monte de dívida, sem apoio de ninguém. Mas ninguém nunca pergunta, assim, como é que foi ali com ela? Como é que foram os traumas? Porque, querendo ou não, gerou um trauma. Como é que foi lidar com isso com uma filha pequena? Então, quase ninguém pergunta. E o que eu acho importante, principalmente, pra um público feminino hoje que tá buscando mais conhecimento, mais autoconhecimento, expandindo carreira, se tornando muitas mulheres empreendedoras, CEOs, executivas. E a gente tem filhos, né? A grande maioria sabe que é complicado. Então, quando eu voltei a morar em São Paulo com ela, eu passei uma barra muito grande com ela. Com o julgamento que eu achava que a minha filha de dois anos e meio tinha comigo. Por quê? Porque eu fiquei sozinha, eu não tinha ninguém, ela perguntava do pai dela o tempo inteiro. Então, imagina que foi uma ruptura do nada. Então, eu voltei a morar em São Paulo, eu não tive mais contato com ele, que não foi uma separação tranquila. Foi muito conturbada. Então, essa ruptura de relacionamento dele com ela me causou um peso emocional muito forte. Porque eu chegava em casa cansada, então eu comecei a atender, fazer sobrancelha das seis da manhã até meia-noite. Eu saía de casa com a minha maca, ia na casa das clientes, atendendo, voltava para a casa dos meus pais, que eu lutei muito para sair à noite. Então, a gente dividia a mesma cama para dormir. Ela tinha o quarto dela na outra casa que a gente morava com o pai dela. Então, foi uma mudança muito grande para ela. E ela ficava falando, mamãe, cadê meu pai? Que hora? Cadê o papai? E ela não falava muito bem, dois anos e meio? Papai, minha cama, meu quarto, meus brinquedos, minha escola. Então, imagina que aí eu tinha que sair de casa, porque eu não queria viver lá, na casa que eu estava com a minha família. E não por mal, porque eu queria criar minha filha diferente. Eu acreditava numa vida diferente, que o mundo era colorido, sim. Todo mundo falava que o mundo era cinza. E eu não concordava com essa frase. Eu falava, gente, mas o mundo, na verdade, ele tem a cor que a gente quiser. Porque a gente muda o nosso mundo primeiro e depois o mundo reflete isso. Então, eu falei, eu quero criar minha filha do meu jeito. Só que a única alternativa que eu tive era fazer o que eu já fazia, que era a sobrancelha. Mesmo que todo mundo falava para mim, ah, Nath, não é profissão. Vai fazer uma faculdade, isso daí não dá dinheiro. Então, além de não ter o apoio para você subir, eu também tinha aquela povo jogando terra em cima. Porque a gente está no fundo do poço. Ou tem gente que te ajuda, te dá uma luz. Não que a pessoa vai te tirar. Porque a maioria das pessoas fica esperando alguém tirá-las do fundo do poço. Ninguém vai tirar. Mas, às vezes, as pessoas trazem uma mensagem de apoio. Mas também tem outras que colocam mais terra em cima. Então, daí eu me fechei para qualquer coisa que eu escutava. Eu me fechei para o barulho externo do mundo. Então, todo mundo queria falar coisas que eu deveria fazer da minha vida. Porque é assim, né? Quando a gente está no fundo do poço, fracassada, desacreditada, todo mundo acha que pode direcionar a sua vida e que sabe melhor que você. Aí, o que eu fiz? E eu acho que isso foi muito corajoso da minha parte. Que eu excluí tudo o que todas as pessoas me diziam. Eu não sei como eu consegui me fechar no meu mundo, nas minhas crenças. Comecei a ler, comecei a estudar todo dia. Então, eu dormia três horas por dia. Ficava ali 20, 30 minutos com a minha filha por dia, o que me doía muito. Mas eu consegui sair da situação que eu estava. Juntei o meu dinheiro, aluguei um apartamentinho pequeno de 40 metros, uma salinha para eu atender as clientes e parar de ficar indo na casa delas. Porque isso me dava muito trabalho. Mas eu consegui juntar o suficiente para pagar o aluguel da salinha, que era 30 metros, e o apartamento, que era muito próximo, graças a Deus. Nesse apartamento, foi a primeira vez que eu me senti líder de verdade. Que eu acho que o sentimento de líder é importante em algum momento da nossa vida. A gente sente que a gente é líder, né? E quando eu fui morar com ela nesse apartamento sozinha, eu lembro que eu sentei no chão da sala. E tinha um sofá rasgado, uma mesa, não tinha nada. Mas eu estava tão feliz. Aí eu sentei, tinha uma janelona, um apartamento. Entrava uma luz no final da tarde. Era tipo cinco horas, aquele golden hour bonito. Uma luz entrando da janela. Eu sentei com ela no chão, porque não tinha nada. Tinha só um sofazinho rasgado. A gente sentou no chão, aí eu lembro que eu chorei muito. E eu olhei para ela e falei, filha, agora sou só eu e você. Somos só nós duas. E a partir de agora, a gente vai ser muito feliz juntas. E eu acho que eu contei para ela que não tinha mais o pai dela. Eu falei, somos só nós. E a partir de agora, somos só juntas. E eu lembro que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque foi o sentimento de liberdade. Primeira vez na vida que eu senti. E eu acho que a gente tem que lembrar do momento que a gente se sentiu livre pela primeira vez. Porque eu sou uma mulher que venho de uma família onde a mulher não tinha voz e não tem protagonismo. Era de geração. Isso é cultural. Eu depois fui para um casamento onde eu estava modelando o meu pai. Então, eu estava me tornando a minha mãe. E muita gente não tem essa consciência. Só depois de muito tempo que percebe isso. Então, eu nunca tive protagonismo. Eu nunca fui uma mulher livre. Então, naquele momento, eu senti que tudo que eu fizesse, tudo que eu ganhasse e todas as decisões a partir daquele momento, iam influenciar a minha vida e a da minha filha. Sozinhas. E foi muito forte. Porque eu peguei uma força ali para passar para ela também. Que fez com que eu saísse do fundo do poço muito rápido. Eu não tinha outra opção. Era só subir. E aí, é o que eu falo para as pessoas. Se a situação que você está vivendo hoje não é o suficiente para te tirar dela, não tem como você ficar esperando outra coisa. A própria situação difícil que as pessoas vivem já devem ser motivo suficiente para elas quererem sair do lugar que elas estão. E foi o que eu fiz. Dali, eu comecei a crescer, trabalhar muito. Comecei a atender as clientes mais ainda. Então, já tinha uma demanda que começou a ficar reprimida. E uma coisa que eu acho fundamental, porque as pessoas falam, ah, mas eu também divulgo meu trabalho na rede social. Eu também uso rede social. Mas eu usei a rede social em 2017. A gente está falando de 2017. Eu ia te perguntar, qual é a janela de tempo? A casa dos teus pais, chegar nesse apartamento. Qual é essa janela de tempo? Eu mudei, voltei a morar na casa dos meus pais em 2017, em janeiro. Então, eu aprendi a fazer sobrancelha, na verdade, em 2016, para as pessoas entenderem a linha do tempo. Então, eu morava em São José do Rio Preto, que é uma cidade do interior de São Paulo. E lá eu aprendi a fazer sobrancelha, porque uma funcionária pediu demissão. Eu era só recepcionista, vendia pacote. Eu não fazia nada da beleza, porque eu trabalhei a vida toda com restaurante. Então, eu não tinha noção de área da beleza. Mas aí, porque uma funcionária pediu demissão, as clientes ficaram sem retoque. E aí, eu falei, gente, quer saber? Eu vou fazer esse curso. Vou aprender a fazer sobrancelha. Eu atendo todos os retoques e a gente tira o serviço da clínica. Olha só qual foi a ideia inicial. Eu não tinha pensado, não, vou fazer o curso, que isso vai ser minha carreira. Não. Exato. Eu não planejei isso. Entende? A ideia era só fazer o curso, atender os retoques e tirar o serviço da clínica. E eu voltasse a ser ali gerente. Porque, imagina, até eu tinha preconceito com a área. Imagina que eu vou virar uma designer de sobrancelha. Eu, porque eu via isso, né? Meu pai falou que pra ter sucesso era só sendo médica ou advogada. E era o que a gente ouvia da sociedade. E a área da beleza era uma área que, quando a mulher não desse certo, ela ia pra estética. Ou ela ia pra beleza. Eram coisas que eu ouvia e que eu também achava. Tá vendo? A gente paga a língua. Daí, fiz o curso. Fiquei um ano trabalhando lá nessa clínica. E aí, me separei e voltei a morar em São Paulo. Em 2017. Quando eu voltei com a minha filha pra casa dos meus pais, eu coloquei prazo pro meu sofrimento. Porque eu acho que a gente coloca prazo pras nossas conquistas, pras nossas metas. Mas a gente esquece de colocar um prazo pra acabar com uma situação difícil que a gente tá vivendo. E foi o que eu fiz. Você coloca prazo pro seu sofrimento. Qual é a dor que você, que tá ouvindo essa mulher agora, se deu por conta, que faz parte da tua vida e tá te acompanhando há muito tempo. Nossa, que forte. E que você precisa destravar de uma vez por todas. Eu sempre digo que se alguém conseguiu, é possível. E existe um caminho. E ela tá revelando aqui. Exato. É o que eu falo. Se uma mulher conseguiu e não desistiu, já é motivo suficiente pra todas as outras conseguirem e não desistirem. Se uma consegue, todas conseguem. E eu acho que... Eu tô vendo um movimento muito bonito de mulheres se apoiando ultimamente, assim, nos últimos tempos, que eu tô achando lindo. Daí, voltei a morar na casa dos meus pais ali. Coloquei prazo pra aquela situação. Eu olhei no espelho pra mim um dia, chorando, porque eu tava sofrendo. Eu tava muito abalada. E eu olhei no espelho e falei, você nunca mais vai passar por isso, Natália. Nunca mais. Parece que eu conversei comigo ali na frente do espelho como se eu fosse a minha terapeuta, mas muito sincera. Eu olhei a situação de longe. E esse é um exercício muito bom. Porque uma vez alguém me falou assim, Nat, você tá passando uma situação difícil. Faz o seguinte, na tua cabeça. Coloca a cena e você num plano e olha de cima. Observa o que tá acontecendo na sua vida como se você fosse um filme. E seja a sua melhor amiga. Qual conselho você daria pra sua melhor amiga, que é você, que tá vivendo a dificuldade hoje? Isso deu um estralo em mim, que eu comecei a observar a minha vida, de longe, e aí eu consegui pensar como se fosse minha melhor amiga pra me dar conselho. Porque a gente sempre fala que a mente, né, nós somos o nosso maior inimigo. Só que não, nós somos o nosso maior amigo. Porque a gente fica modelando isso o tempo todo. Ah, você é o seu maior inimigo. Você é o seu maior inimigo. Isso fica como uma crença na nossa cabeça e a gente realmente lida com a gente como o maior inimigo. Só que a gente tem que começar a pensar na gente como o melhor amigo. E esquecer, a gente é o maior inimigo se a gente quiser. E focar. Só que a gente tem que focar em ser nosso melhor amigo. Dar conselho como se fosse o melhor amigo. Não tem ninguém que conhece a gente mais que a gente e Deus, né, que sabe do nosso coração. Então, ali eu olhei pra Natália no espelho e falei, ó, você nunca vai passar por isso. Nunca mais. A partir de agora, você assuma a autorresponsabilidade. Assuma a ação da sua vida. E você vai crescer. E eu lembro que tava com o olho cheio de lágrimas e chorando aí. A gente meio que fica, né. Aí eu lembro que aquele dia meio que virou uma chavinha. E aí eu coloquei o prazo. De três meses. Tá, eu tô nessa situação na minha casa, da minha família. Eu vou ficar três meses focada em sair daqui. E aí eu criei um plano na minha cabeça. Porque a gente tem planos, né, enormes. Ah, o que você quer? Eu quero um carro, uma casa, as pessoas. Ah, eu quero construir uma empresa. Mas pensa a longo prazo. Qual é o primeiro passo que você tem que dar pra ir rumo a esse sonho, esse objetivo? Se concentra no primeiro passo. Porque eu acho que a gente fica tão concentrado no objetivo final. Que a gente esquece de pensar e refletir. E criar o primeiro passo pra rumo aquilo ali. Eu acho a janela de 90 dias uma janela incrível. É. De transformação, de evolução. De realmente incorporar as mudanças e já colher, né? Com certeza, sim. E aí foram três meses em que eu planejei essa saída. E aí entra toda a educação... Não a educação, mas entra toda a sua consciência financeira também. Porque eu ia ganhando o meu dinheiro e eu não gastava com nada. Foram três meses que eu vivi, que eu existi praticamente. Porque todo o dinheiro que eu ganhava era o meu objetivo. Eu fiquei obcecada por sair de lá. E daí, como o meu nome tava sujo, né? Tava com restrição. Meu carro com busca e apreensão. Eu não conseguia alugar nada. Era difícil. E não tinha com quem contar pra me ajudar com nome. Fiador, enfim. Não tinha ajuda. Eu tava fracassada. Ou seja, hoje é diferente alguém olhar pra mim e falar... Meu, é Natália Beauty. Eu respeito. Eu acredito nela. Quando você tá no fundo do poço, meu amor. Fracassada, endividada. As pessoas olham pra você e elas não acreditam em você. Então, era eu comigo mesma. Ninguém ia me tirar dali. E aí, eu juntei o dinheiro suficiente pra pagar três meses de aluguel. Porque aí, não precisava de um nome, de um fiador. Aí, eu peguei e juntei esse dinheiro de três meses do aluguel do apartamento e da sala. Aí, eu falei, bom, pelo menos eu já garanti três meses aqui na minha cabeça. Eu não sabia pensar direito em financeiro. Fui aprender depois. Né? Essa educação mais financeira. Mas, foi ali o que eu pensei com pouco que eu sabia o suficiente que eu tinha que sair dali. Então, muita gente falava, ah, se concentra em pagar dívida. Limpar o seu nome. Mas, não era isso. Isso era o objetivo. A médio prazo. Mas, não era o meu objetivo a curto prazo. Então, eu acho que é uma coisa legal pras pessoas pensarem, quando elas têm um objetivo. Qual é o objetivo de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo? Naquela época, eu analisei a minha vida e falei, o meu objetivo de curto prazo é sair daqui. Meu objetivo de médio prazo, pagar as minhas dívidas. E meu objetivo de longo prazo, eu nem tenho ainda. Porque, cada hora, o meu objetivo aumenta mais um pouco. Então, eu tive isso muito claro e saí de lá. E quando eu fiquei com ela sozinha no apartamento, foi abril de 2017. Eu até fundei a empresa dia 17 de abril. Que é aí que eu entendi que eu tinha que ter um CNPJ. E é aí que eu entendi que eu podia ter uma maquininha de cartão. Então, eu fui aprendendo a ser empreendedora. Eu acho que eu comecei a empreender por necessidade. Não foi com planejamento, com business plan bonitinho. Porque, e você sabe que eu agradeço por ter sido assim. Talvez não tivesse sido na necessidade ali. Ou era isso, ou não era nada. Talvez eu não tivesse feito. Como eu fiz tão rápido. Porque foi um modo sobrevivência. Então, eu peguei toda a dor que eu tinha passado. Todo o sofrimento. E usei aquilo como força e combustível. Para eu sair daquela situação e criar o meu mundo fora. Então, eu usei toda essa dor para me impulsionar. Que é que nem o combustível, né? A gente pode usar o combustível para queimar uma casa. Ou para impulsionar um carro a andar. É igual o medo. O medo, a gente pode usar ele para paralisar a gente. Incendiar tudo. Ou a gente pode usar o medo a nosso favor. Para impulsionar a gente. A não voltar para aquela situação que a gente lutou para sair. Então, eu vivi muito tempo no modo de sobrevivência. O que foi muito bom. Porque eu fui aprendendo a empreender. Eu fui aprendendo a agir ali fazendo. E não era uma coisa que eu planejava há anos. Porque a maioria das pessoas entra num modo de planejamento. E parece que não sai. Não vai para a ação. E aí, você foi para a sua primeira salinha. Aí, você foi indo. Você fala da filha. E eu quero fazer mais um ponto aqui de conexão. Maternidade, empreendedorismo, sucesso, culpa. É. Porque você, na culpa, na necessidade, é uma culpa. Eu quero saber se a culpa fora da necessidade pega a Natália também. Pega. Por exemplo, nós conversamos nos bastidores sempre. Eu sempre digo, olha, eu levo seis, sete horas para eu chegar. Fernanda, por que você não vem às seis da tarde? Dorme aqui numa boa. Porque eu boto a minha filha a dormir. Ah. Bota ela a dormir, vem e volta. Claro. E eu chego à meia-noite e ela já... Entendeu? Eu moro... Ah, por que você não mora em São Paulo? Porque hoje a minha carreira não é só a minha carreira. É a minha carreira e a do meu esposo. Sim. E eu construí muitas coisas que eu amo e que eu queria. Minha família, minha casa, minhas coisas, né? E as pessoas me dizem, por que você não faz mais negócios com a galera do First Class? Eu disse, gente, onde eu botar o pé, eu faço o negócio. Exato. Porque eu sou que nem tu. Se eu disser que eu vou ir, eu vou dar conta, eu vou ir. E 100%. Agora, o que eu não quero perder no ir? Entendeu? Então, eu equilibro muito isso. E mesmo equilibrando, né? As pessoas de fora podem achar que eu faço muito. Eu acho que eu faço o básico para o que está acontecendo. Eu acho que eu sempre me exijo muito. Isso é uma coisa que eu lido muito comigo mesma. E eu vejo que as mulheres que estão ao meu redor também se questionam muito, né? Ser uma boa mãe, ter uma carreira, ter sucesso, crescer, se posicionar. E eu vejo que você está num momento de bastante ascensão. Agora, antes você não tinha condições. Condições. Agora, você tem condições. Sim. Como você... Isso ainda te pega hoje? Pega. Como você lida com isso hoje? Hoje, ela deve estar com a idade da Antônia. Ela está com 9 hoje. Antônia tem 8, é? É. Fez 9. Eu tenho uma de 1 ano e 8 também. 1 ano e 10, na verdade. Aham. Como tu faz isso na tua cabeça? Nossa. Como tu administra? Conta para nós. É... Assim, eu tive que ter umas premissas, assim, antes, para eu desenvolver esse desapego da culpa. Então, coisas que eu entendi, né? Eu sou um exemplo para elas. Então, para a mulher, eu tenho duas meninas no caso. Então, eu sou um exemplo. Então, eu trabalho muito. Eu faço muito. Eu realizo muito. E isso é exemplo para elas, porque eu acho que isso é legal. Aí, tem a outra parte, que é... Eu ajudo muitas pessoas. Então, eu já comecei a mudar na cabeça da minha filha que o trabalho não é uma coisa ruim. Por quê? Eu comecei a entender que, por eu trabalhar muito, talvez ela estivesse vendo o trabalho como uma coisa negativa. E isso poderia impactar ela futuramente. E daí, hoje, quando eu saio de casa e ela fala, mamãe, você vai viajar? E eu conto para ela. Eu falo que eu estou indo viajar para salvar muitas mulheres. E não para salvar. Eu falo, eu vou palestrar. E a mamãe ajuda muitas pessoas. A mamãe ajuda muitas mulheres a saírem do fundo do poço. Então, o trabalho da mamãe é uma missão. E eu estou cumprindo essa missão. Quando eu estou com você, eu estou só com você. E eu tiro o momento só com ela, só com a minha outra filha. Por mais que sejam poucos, são momentos que são muito delas, assim, 100%. Que eu sinto que alimenta, né? Que a gente vai alimentando o amor, o carinho dos nossos filhos. A intimidade com eles, que é muito importante. Então, e eu entendi também outras coisas em questão de relacionamento. Que é uma coisa que o Felipe fala muito comigo. Amor, porque eu falo, a gente faz muitas coisas juntas. Mas tem as meninas também. Em alguns momentos, né? Também é legal trazer. Ele fala, bom, legal, sim. Mas você tem que pensar uma coisa. Os filhos, a gente cria para que eles vão para o mundo. Eles vão ter as famílias deles. Eles vão ter a vida deles. Eles vão construir também a família. O que vai ficar depois? Somos eu e você. Então, eu e você somos os maiores cúmplices. A gente tem que ter a maior intimidade. A gente tem que se conhecer o tempo todo. Porque a gente observa até alguns casais que a mulher se doa 100% para o filho. O casamento acaba desconectando porque não tem como, né? Quando é muito. E aí, depois de tempos que os filhos crescem, eles nem se reconhecem mais como casal. E daí que entra conflito e se criam dois mundos diferentes. E é uma coisa que a gente já trabalha desde agora, eu e Fê. Eu acho incrível isso. É complicado porque vem a parte da culpa às vezes. Mas, claro, eu tenho uma rede de apoio hoje muito boa. Hoje eu tenho a ajuda 24 horas por dia. Então, durante a semana eu tenho uma babá que eu falo que é nossa e da família. Que ela mora com a gente praticamente. Então, tem intimidade, tem carinho, né? Cuida como se fosse família. Aí eu tenho aos finais de semana também. Então, eu sempre tenho um apoio. E muitas mulheres me julgam por isso. Ah, tem babá 24 horas. Ah, deixa os filhos. E eu entendi que esse julgamento vem da parte da mulher. E eu entendi que muitas mulheres que me falavam isso, e algumas eu fui ver a fundo. Elas tinham vidas que eu sentia que elas não queriam aquilo ali. Que elas queriam ter protagonismo. Que elas queriam ter profissão. Que elas queriam ter uma babá pra que elas pudessem fazer coisas com o marido. Fazer coisas com amigas. Coisas do trabalho. E que, por não terem, elas criticavam quem tinha. E eu comecei... Claro que a gente ouve conselho, né? Sempre. Mas, assim, eu comecei a ver que a maioria desses julgamentos vinha de mulheres que são frustradas com a própria vida. E daí, ela quer jogar a frustração delas, criticando e fazendo outras mulheres repensarem nas atitudes que elas estão tendo. E isso é uma armadilha. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E não rebater. Eu sempre que passo por uma situação dessa, eu tento entender por que a pessoa tá me falando aquilo. Qual é a vida dela? Como que ela tá? E não levo isso pra mim. Eu tento ainda ajudar ela. Eu falo, ó, e eu recebo hoje muitas mulheres na universidade, por exemplo, de curso de beleza que a gente tem. As mulheres que ficaram, se tornaram mães 100% e hoje esqueceram quem são, a identidade delas. Então, eu sinto, algumas já até falaram, assim, verbalmente, eu vim resgatar a minha identidade. Eu vim ser protagonista. Eu vim porque eu tenho uma profissão, porque eu dependo ou de fulano ou da minha família. Então, a maioria das mulheres tá descobrindo que elas podem ser protagonistas hoje, né? E mesmo assim, ainda tem a culpa que a gente carrega, que eu trabalho diariamente com ela. Então, eu deixei minha filha lá agora, pequenininha, indo pra escola. Mas ela chama, mamãe, mamãe. Ela diz, não entendem ainda, né? Aí, à noite, eu chego lá, fico um pouco com uma, 100%. Assim, eu quero que aquela uma hora, às vezes, que eu fico com ela, signifique dois dias inteiros, sabe? De carinho e de atenção e do tanto que eu nutro o amor dela. E com a pequenininha também. E, final de semana, eu passo momentos em família com todos, né? Pra ter a ideia de família mais a fundo. A construção era essa, sim. Você aprendeu como lidar. Sim, você introduziu essa temática na tua casa. E é isso que a gente procura fazer na nossa casa também. E você conseguiu compreender, principalmente, esses ataques, esses movimentos, né? Que muitas vezes acontecem, esses feedbacks negativos. O julgamento, né? O julgamento fala mais sobre o outro do que sobre você. Eu só digo, se ele te doer, ele fala sobre uma oportunidade que você tem também. De mudar. Isso, porque se não te doer, é sobre o outro. Se te doer, é sobre o outro e sobre você. Exato. Porque aí é quando falam, né? Se a carapuça serviu, porque tem isso que falam, né? Se você se doeu, é porque tem um pontinho aí. É verdade. Isso, eu sempre me faço esse questionamento. Fer, se isso te incomodou, o que tu pode desenvolver? Mas lembra que é sobre o outro. Mas se doeu, é sobre você também, né? Exatamente. Eu quis te perguntar isso, porque as pessoas olham de fora, às vezes, é muito fácil. É muito fácil. E julga, né? É, e a gente precisa, se quer evoluir, se quer crescer, se quer construir algo diferente, se quer deixar um legado, você vai ter que aprender a enfrentar isso. Porque essa é a primeira reação. Ninguém reconhece indigente. Ninguém critica quem não se posiciona. Ninguém aponta quem não faz. Exato. Então, tudo que vem, vem porque está sendo feito algo, né? Exatamente. Então, esse é um caminho. Veio o caminho da Natália, veio o crescimento, veio a evolução, veio o desenvolvimento. Os primeiros desafios que tu teve, depois que você... Porque eu imagino que as pessoas olham, assim, né? Pra você e pensam assim, tá? Mas como ela fez os primeiros cem? Tá? Exato. E o primeiro milhão, como chegou? O que que estava acontecendo nessa janela de cem a um milhão? Era ela e quantos? Era ela e como? Quando ela viu que ela precisava de mais gente? Quando ela arriscou pela primeira vez? Um pouquinho mais? Porque eu tenho certeza que nessa minha pergunta, e se você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, se identificou, diz, é essa pergunta, Fer. Exato. E muitas pessoas nessa janela de tempo, sabe? Fazendo, ralando e pensando, o que mais? Será que ela... Em que momento que ela percebeu que ela tinha que arriscar? Com quem ela pôde contar? Como foi nesse momento, nessa janela, dos sete pros oito, dos seis pros sete dígitos? É, foi assim, quando eu comecei a trabalhar na salinha e atender todo dia, eu atendi a média de doze clientes por dia, mais ou menos. Cada uma já me pagando uns mil e duzentos reais ali. Então, imagina que eu fazia doze mil quase todo dia. E eu trabalhava de segunda a domingo. Por quê? Quando eu não estava atendendo, eu lancei curso. Então, o que que eu entendi? Que as pessoas estavam procurando a minha técnica. E não era a técnica, era o meu jeito de lidar com as situações que eu estava lidando. Por quê? Porque eu usei a rede social não pra vender. Eu usei a rede social pra compartilhar a minha vida. E daí eu entendi que as pessoas, elas se conectam com você, com a sua história, com a sua persona. E depois elas consomem. Não tem como a gente forçar primeiro o consumo pra depois gerar uma conexão. No meu caso, eu fiz o contrário. Então, eu falava da minha vida, não tinha link, não tinha rasta pra cima naquela época. Então, era ali de gerar conexão, gerar conversa e vender o serviço indiretamente. Então, eu acho que a capacidade que eu tive ali no começo de mostrar a vulnerabilidade, os momentos difíceis que eu passava, fez as pessoas se conectarem comigo de uma forma diferente ali. E foi terapêutico pra ti, né? Foi muito. Porque não tinha ninguém pra conversar. Era a minha terapia. Então, exatamente. Então, eu abria o celular e falava como se eu estivesse compartilhando a minha vida como uma terapeuta. E isso me trouxe primeiro força, coragem, pra falar os erros e as vulnerabilidades. E me trouxe... E aí, com essa coragem, veio uma força muito forte. Do tipo, meu, eu já passei por tanta coisa. Já fui tão escorraçada que nada que vier hoje vai me abalar. Então, eu sei quem eu sou. Não ligo de falar dificuldade. Não tem problema o julgamento das pessoas. Daí, eu comecei a ter uma demanda reprimida muito grande. Comecei a divulgar o meu trabalho mais, indiretamente, com a minha experiência de vida. Todo dia. E, assim, era constante. Acabou virando uma novela. Então, as pessoas sabiam a hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir. Eu compartilhava todos os momentos de transição do meu dia. Então, entre uma cliente ou outra, eu fazia um vídeo. Isso foi virando uma novela. As pessoas iam acompanhando, iam se conectando e queriam consumir. Comecei a ter uma demanda reprimida muito grande de cliente. Foi o primeiro ponto que eu observei. Demanda reprimida. Com demanda reprimida, eu falei, Bom, eu tenho que parar de trabalhar dependendo da minha hora. E eu preciso começar a ganhar dinheiro com a hora dos outros. Com o tempo do outro. Então, eu comecei a pensar em comprar tempo das outras pessoas. Que é a contratação de colaborador. Daí, eu falei, Bom, de tudo que eu faço. Porque eu agendava, eu cobrava, eu servia café, eu fazia o trabalho. Eu postava na rede social, eu fazia imagem, vídeo. Tipo, não tinha colaborador. Limpava, era tudo a Natália. Então, o que eu pensei? Quando a gente está pequenininho, é uma coisa importante para a gente pensar. De todas essas tarefas que eu faço. Então, eu listei tudo o que eu fazia. Tipo, uma lista gigante. Eu era a empresa inteira. Então, eu peguei de tudo que existe aqui. O que eu posso contratar que vai me dar menos trabalho de treinamento. Por quê? Porque o meu tempo era atuando. Fazendo. Eu não ia ter tempo de parar e treinar uma pessoa na função dela. Porque senão eu teria que parar a empresa. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso trocar o pneu com o carro andando. É isso. Não dá para parar o carro para trocar o pneu. É trocar com ele em movimento. Então, eu contratei primeiro uma pessoa para agendar procedimento para mim. Então, ela ficava do meu lado enquanto eu atendia. E ela ia aprendendo ali comigo. A cliente perguntou isso. E eu atendendo falava, responde isso. Responde aquilo. Ela quer um horário aqui. Não mostra facilidade no horário. Não deixa ela achar que ela vai escolher o horário dela. Ela dá três opções e não tem mais horário. Mostra escassez. Senão, a pessoa não valoriza. Então, eu já ia passando isso para ela. E ela ia agendando. E eu tirei isso do meu tempo. Então, eu conseguia atender mais pessoas. Era uma mão no serviço e a outra. E o ouvido também. E falando. Então, era boca, ouvido e mão. Tudo ao mesmo tempo com coisas diferentes. Olha que loucura se a gente parar para pensar. Daí, eu comecei a pensar. Preciso contratar profissional para fazer o que eu faço. Daí, eu contratei. Na época, era até minha ex-cunhada. Porque, assim, no começo, você não tem como um RH. Não espere muito planejamento. Porque eu não tinha como contratar um RH para contratar uma colaboradora. Eu não sabia nem que era job description naquela época. Então, era muito de contratar. Vem aqui que eu vou te ensinar fazendo. Daí, eu contratei essa minha ex-cunhada. E ela começou a me acompanhar nos meus atendimentos e treinar. E ela se desenvolveu. Uma artista maravilhosa. Daí, eu comecei a dar curso. E trazer pessoas para dar o curso para mim também. Então, eu já tinha esse raciocínio de equipe. Então, aí eu comecei. Aí veio a artista para me ajudar a fazer trabalho. Aí, ela começou a fazer os meus retoques primeiro. Então, teve o treinamento em pele sintética. Eu chamava ela para ver o que ela faria. Eu comecei a treinar de forma mais agressiva. Não de agressiva, mas treinar de forma mais intencional. E daí, ela se desenvolveu. Começou a atender também. Eu comecei a lotar a agenda dela. E eu falei, meu, olha que legal ganhar dinheiro com o tempo dos outros. E não é ruim. Dando oportunidade, mas fazendo a empresa crescer. Aí, eu pensei assim. Falei, cara, legal. Comecei a pensar lá na frente. Estou trazendo profissionais para atender com a minha técnica. Estou. Estou dando curso. Estou. Mas isso qualquer um pode fazer. Qualquer uma profissional que vai ver esse meu modelo de negócio. De fazer curso, técnica, produto, montar equipe, atendimento, venda, RH. Vai poder copiar igual. Então, a partir de agora que a marca cresceu agora. O que eu tenho que fazer que vai ser impossível as pessoas copiarem? A marca. Então, a marca. Eu sempre investi na marca. Mesmo que no começo ela fosse só eu. Então, eu sempre tratei a empresa como uma marca. O tempo todo. Daí, eu criei um nome diferente para a técnica Flow Browse de sobrancelha. Que as pessoas já faziam, mas eu aprimorei. Eu coloquei o meu jeito de fazer com as minhas crenças sobre beleza de sobrancelha, principalmente. E criei uma técnica diferente. E depois que eu criei essa técnica, eu falava dela todo dia. Todo dia eu falava o nome dela. Ai, Flow Browse, Flow Browse. Eu ia na praia, eu desenhava uma sobrancelha na areia e escrevia Flow Browse. Então, de todas as formas que eu pudesse reforçar na cabeça a técnica. Então, as pessoas já ligavam. Ai, quero fazer a Flow Browse. Não era mais sobrancelha. Então, eu criei ali uma marca dentro da marca principal, que é a Natalia Beauty. Depois, eu comecei nos cursos. Essa técnica virou um curso. Ai, eu trouxe outras técnicas. Flow Lips, Shine Face, pra pele, pro lábio, pra tudo. E fui criando nomes diferentes, né? Pra dar o ar também de que era diferente. E ai, comecei a treinar mais pessoas, trazer mais profissionais. Ai, eu criei uma equipe só pra vender procedimento. Que não é a mesma equipe que fica na recepção, por exemplo. Porque a maioria das pessoas pensa, ah, mas a minha recepcionista vende agenda e faz tudo. Não. O que eu entendi lá no começo? Que eu tinha que ter uma recepcionista, que só cuidava das clientes presencial. E que eu tinha que ter um atendimento só pra agendar. O dia todo. Que não ia ficar com distração na recepção. Então, eu já separei a equipe de atendimento, de agendamento, de venda. Pro atendimento presencial, que era a recepção. Ai, eu criei um setor comercial de curso, só pra vender curso. Uma equipe que só executava curso. Então, na minha cabeça, eu já fui criando os setores dentro da empresa, sem saber nada de gestão. Eu lia, estava lendo muitos livros. E foi muito intuitivo. De ir sentindo a necessidade da empresa. Conhecendo muito bem o meu cliente, eu ia criando soluções pra crescer a empresa e pra atender o meu cliente ali. Então, eu acho que uma das coisas principais que fizeram chegar aqui onde eu tô hoje, foi ficar em contato muito com a cliente. Esse negócio de não ouvir o cliente, não pedir feedback, não ver direct, não funciona. Eu co-criei muitas coisas com as minhas clientes no direct. Então, elas me mandavam, Nath, olha isso aqui, lembrei de você, Flow Browse. Ai, eu via o que ela me mandava, às vezes, virava um produto. Nath, nossa, você devia fazer isso. Ai, eu olhava e falava, meu, faz sentido. Vou fazer. Então, muitas ideias vieram dos meus próprios seguidores, que co-criavam ideias comigo. Então, eles eram tão engajados que eles traziam. Então, tem que saber, tem que conhecer a audiência. Depois, é sentir a empresa. Onde que tá travando a sua empresa pra que ela vá pro próximo nível? Qual é o colaborador que você precisa ter pra destravar uma área toda? Ou pra você ir pra um caminho diferente, abrir o leque de serviço? Que todo mundo falava assim pra mim, também naquela época. Ó, coloca todos os ovos na... Você tem que focar numa coisa. Que eu acho que a frase nem é essa, eu nem sei mais como é. Mas assim, você tinha que focar numa coisa e desenvolver essa coisa e não ficar diversificando muito. Todo mundo me falava isso, inclusive em livros tem escrito isso. Só que, no meu caso, eu falei, quer saber? Eu quero ganhar dinheiro de várias formas, que vai vir dinheiro que eu não vou nem saber de onde tá vindo. Co-criou na mente. Fui co-criando. Blindou. Da mesma forma que tu blindou lá no perrengue, blindou quando tava crescendo. Exato. Porque essa crença em si mesmo, do que você é capaz, do poder que você tem, que é o poder da mente, né? Com a capacidade técnica, ela é poderosíssima. Muito. Ela vence teorias, né? Vence teorias, exatamente. E as pessoas, às vezes, estão passando por momentos difíceis, elas não se acham merecedoras de coisas abundantes e grandes. Porque, quando a gente erra, todo mundo já errou, né? De alguma forma. Mas tem erros que a gente fica se culpando muito por eles. E, mesmo que você fale, ai, não me culpo. Lá no fundo, só de pensar, poderia ter feito diferente. Se eu tivesse feito isso, não estaria passando por isso. Tudo isso é uma culpa que a gente tem por erros que a gente já cometeu, por decisões erradas, enfim. Enquanto a gente tem amarra com essa culpa, a gente não cresce. Porque ela é uma âncora, ela te puxa pra baixo. Então, eu fiz assim, eu desfiz todas as amarras com os meus erros, eu me perdoei, eu me blindei. Exatamente o que você falou, eu me blindei e daí eu construí, blindada. Eu faço questão que você conheça a técnica 3D e que todas as tuas alunas tenham acesso a essa técnica de reprogramação mental. Nossa, que demais. De transformação pessoal, com novas crenças, com novos ensaios mentais, pra conseguir fazer isso que você intuitivamente fazia. Eu vou disponibilizar isso pra ti. Ai, que legal. Sim, pra você colocar ali, pra destravar o máximo de mentes, porque às vezes você tem toda a competência técnica, mas... Exato. Você precisa usar o teu ego a favor, né? E a mente é que nos favorece. Nath, você trouxe aqui uma coisa que é a marca. Eu sempre olhei pra mim como uma marca. E eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho que aqui o nosso livro digital vai explodir com essa pergunta, que é... Quais os fundamentos da influência e do branding por Nathalia Beery? Nossa. Esses são os fundamentos por você. Influenciando a ciência. Porque, pra mim, você é uma das pessoas que trabalha melhor, isso não só no país, no mundo. Sim. Tá? Eu não conheço ninguém. Eu tô aqui, assim, como uma pessoa que te assiste, olha e pensa... Cara, essa mulher pensa em tudo. Início, meio e fim. Sim. Onde, pra onde... Porque tem duas perguntas aqui. Onde ela olha? Como ela mantém esse negócio, essa inspiração, essa visão, essa coisa dentro dela acesa? Então, eu quero que saia desse podcast os fundamentos de Nathalia. Científicos de Nathalia Beery. Na prática. Perfeito, ó, tem uma coisa que é um método que eu falo de branding, que depois, olhando tudo, claro que tem vários fundamentos, se a gente for ver, mas, pra mim, o que funcionou no meu branding é um método que eu chamo de Nath-se, até. Nath-se? É, que eu falei, meu, como é que eu faço? Porque eu aprendi a fazer branding, marketing, não foi fazendo curso, não foi lendo livro, foi intuitivo, foi conhecendo a minha marca e querendo criar expansão de consciência da marca. Então, a primeira coisa foi eu querer ter vários pontos de contato. Então, eu comecei a dar muitos cursos, atender muitas clientes, mas eu queria atravessar as fronteiras. O que eu fiz? Criar um projeto chamado Filiados. Esse projeto de Filiados, eu recortei alunos que já estavam com a técnica avançada e falei, agora, você é um habilitado com a minha técnica. Brilha. Aí, as pessoas iam, na cidadezinha da Bahia, ela era uma filiada minha. Então, a profissional que estava crescendo, ela era a filiada da Nathalia Beery. E as pessoas falavam, quem é a Nathalia Beery? Da onde veio? E aí, imagina isso espalhado no mundo todo, em vários países, filiados à Nathalia Beery. Fez com que muita gente conhecesse a marca de uma vez. Primeira tacada. E eu não sabia que geraria essa estratégia. Mas, com esses pontos de contato, eu lancei os produtos. Daí, eu falei, bom, já chego em forma de imagem, eu quero levar o produto físico para essas pessoas todas. E daí, criei uma linha de produtos para abastecer todo mundo, para abastecer toda a linha pró de profissional e filiado. E foi muito bom, porque uma pessoa que não tinha feito o meu curso, por exemplo, que talvez não tivesse condição, comprava o meu pigmento. E ela, então, já fazia parte do universo Nathalia Beery, de alguma forma. Então, fui criando várias formas de trazer consciência de marca das pessoas. Depois, eu fiz o Nath, eu entendi que um branding, ele tem que ter narrativa. Então, narrativa, storytelling, é uma das coisas mais importantes para conectar a pessoa com a sua marca. Então, eu comecei, primeiro, tudo são histórias. Aí, eu fiz um arsenal de histórias. Eu tenho no meu bloco de notas, por exemplo, uma nota que chama arsenal de história. Por quê? Porque sabe aquela história que a gente conta para o nosso amigo, às vezes, num momento descontraído, é uma história que você pode linkar com algo da tua marca e contar para as pessoas. Só que a gente esquece as histórias. Então, eu criei um arsenal de histórias. Então, e eu uso a narrativa. Como é que eu uso a narrativa? Eu conto detalhe. Então, não é simplesmente contar uma história. Quando eu vou contar uma história para entender como que eu faço a narrativa, por exemplo, no Stories, para conectar a pessoa e fazer ela ficar até o fim. Por exemplo, de algo que eu quero contar. Eu conto, gente, deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu estava lá no fundo do poço, que eu tinha acabado de voltar a morar em São Paulo, perdida, eu fui atrás de uma cartomante. E uma cartomante que eu falei, bom, ela vai ler a minha vida, vai me dar a dica. Porque quando a gente está perdido, você não sabe. Qualquer coisa que te falam, você fala, opa, deixa eu ouvir. Por mais que depois eu entendi que eu não tinha que seguir nada. Mas passou um momento ali que eu fui buscar outras coisas e que eu ouvi uma cartomante. Aí eu peguei o meu ônibus. Aí eu peguei o ônibus. Então, eu vou dando detalhes. Peguei o ônibus, fui até a cartomante. Era longe demais. Era uma salinha. E eu lembro que eu entrei lá, tinha um monte de santo, um monte de coisa na parede. Então, vejam, eu estou dando detalhes. Por quê? Qual que é a magia do storytelling? Fazer a pessoa que está te ouvindo se imaginar na história. Então, como é que eu faço para ela se imaginar na história? Dando detalhes de tudo. Então, eu cheguei na salinha, estava cheio de santinho, cheio de coisa, toda enfeitada. Daí ela fumava o tempo todo. Eu falava, meu, o que eu estou fazendo aqui? Daí ela começou a me falar coisas. Aí eu saí mais perdida do que eu entrei, porque é assim, né? Você sai mais perdida do que você entrou para buscar a resposta. Daí eu estava voltando para casa, estava sentada no ônibus, olhei para a janela, do nada, olhei pela janela e vi um outdoor azul. Todo azul, assim, na avenida. Aí estava escrito assim, com fonte branca, né? Não tinha mais nada escrito. Só tinha uma frase assim, o céu continua azul, vírgula, e você sabe disso. Olha que forte. Se não foi Deus que mandou aquela mensagem. Não tinha nada no outdoor. Só estava essa frase. Eu falei, mano, Deus mandou falar isso para mim? Não é possível, porque naquele dia eu falei, meu, é verdade. O mundo vai continuar girando. As pessoas vão continuar vivendo. O céu vai continuar azul. E, irmã, não adianta o que está acontecendo na minha vida. A vida vai continuar acontecendo. Eu não vou parar o mundo. O mundo não vai parar para eu resolver meu problema. O mundo vai continuar girando. O céu vai continuar azul. E a gente sabe disso. Naquele dia virou uma chave na minha vida. Eu falei, cara, é verdade. Então, deixa eu correr atrás aqui, porque ninguém vai parar para esperar eu resolver meu problema, não. Então, vejam, eu conto a história. Eu vou gerando expectativa do final dela. Então, o storytelling tem que gerar expectativa. Tem que gerar curiosidade. Tem que fazer a pessoa querer ver até o final para ela ver o desfecho. Daí, depois do desfecho, eu venho uma mensagem, um insight da história. Então, a história não pode ser contada a única só história. Ela tem que ter elementos. Ela tem que ter detalhes. Ela tem que fazer a pessoa se sentir parte da história. Tem que fazer a pessoa ficar curiosa pelo desfecho. e, no final, você trazer um insight. Storytelling, gente, contem de forma lúdica. Contem sem usar palavras difíceis. Porque 90% das pessoas tem uma linguagem simples e ok. E é isso mesmo. Quando a gente quer enfeitar demais, as pessoas não se conectam. Então, quando eu falo gíria, até quando eu falo palavras erradas, propostalmente, às vezes, conecta e gera engajamento. Porque as pessoas vão lá e me corrigir. Às vezes, eu coloco uma palavra simples e errada, todo mundo responde. É isso, é isso, é isso. Só que é bom, porque me gera o quê? Engajamento. E quando a pessoa se conecta com você ali, ou ela responde o story, ou ela vê, você já fica aparecendo o primeiro para ela. Então, quanto maior engajamento eu tiver, independente de como seja, mais fácil vai ser dessa pessoa me ver ali na bolinha, falando de Instagram, por exemplo. Daí tem o storytelling da narrativa, que é muito importante. Por exemplo, a Disney. A Disney faz muito sucesso. Por quê? Porque são histórias o tempo todo. Histórias vendem. E aí, numa história dessa que eu contei agora, eu finalizo falando que o mundo não vai parar para a gente resolver os problemas. Que ela, ano que vem, ela vai se arrepender por, talvez, não ter tomado uma decisão hoje. Como é que vai estar ano que vem, daqui a um ano? Você vai olhar para o dia de hoje. Não era melhor você ter tomado algumas decisões? Você que quer fazer o curso. Está insegura. Então, eu trago um gatilho mental, para ela, de emergência. Do tipo, eu tenho que fazer alguma coisa. O mundo não vai parar para eu resolver os meus problemas. O mundo não vai parar para eu falar que vou começar algo. Tem que ser agora. A narrativa, ela é muito potente. Ela é muito poderosa. Narrativa. E a narrativa envolve o branding inteiro, né? Porque hoje eu tenho a narrativa da história da Natália. Eu tenho a narrativa do pijama. Eu tenho a narrativa do rosa. Tenho a narrativa das flores. Tenho a narrativa do lúdico. Tenho a narrativa da cerveja rosa que a gente fez. Tem tudo. Tudo vira branding com história. Quando eu vou lançar um projeto novo, uma marca nova, uma empresa nova, eu penso. Tá. Qual vai ser o storytelling que eu vou contar desse projeto? Se não tem storytelling, se não tem link com a minha vida, eu não consigo lançar algo. Tem que ter, fazer parte do meu storytelling. Eu sou muito apegada na narrativa. Depois vem a autenticidade. No método nátice. Autenticidade. Não adianta. Se você quer se destacar. E hoje, não é mais essa. Ah, você tem que ser visto pra ser lembrado. Esquece essa frase. Você tem que ser notado pra ser lembrado. E a gente só é notado quando a gente é a gente mesmo. Quando a gente é autêntico. Quando as pessoas olham pra você e falam. Cara, ela é diferente. Por quê? Porque ela é ela. Ela não quer se vestir uma armadura pra ser uma outra pessoa. Se vestir cheia de padrão. Porque aí ela acaba sendo mais do mesmo. E hoje o mundo pede autenticidade. As pessoas gostam de pessoas que tem coragem de ser elas mesmas. E ser nós mesmos exige coragem. Coragem pra lidar com medo, com vulnerabilidade, com erro, com falha. Com jogamento das pessoas. Então a gente tem tanto medo de ser julgado que a gente acaba virando a manada. Todo mundo. Então quando eu comecei a ser autêntica. E assim, ser do meu jeito. Com boa intenção. Porque eu acho que tudo que tem boa intenção. Seja você. Quando você sabe que a intenção que nasceu lá no fundo do seu coração. Ela é pura. Ela vai fazer bem pra você. Vai fazer bem pros outros. Meu, faz. Acredita. Essa é a maior premissa pra mim quando a gente vai fazer alguma coisa. Quando algum colaborador chega em mim e fala alguma coisa. Eu falo, a sua intenção foi boa? Então ok. Se a intenção é boa, não tem problema. Às vezes acontece alguma coisa. Muda alguma coisa no meio do caminho. Mas se a intenção é boa, ok. Vai e faz. Então a autenticidade, ela conecta as pessoas. Porque as pessoas querem pessoas corajosas. E a autenticidade na narrativa. A autenticidade, por exemplo, de ter usado rosa. Acreditado no rosa na empresa. Naquela época não era tão legal. Era uma coisa que não trazia credibilidade por ser rosa. Então as flores em tudo também foram coisas intuitivas e autênticas. A sala, por exemplo. Quem vai na empresa hoje. Ela vive experiências lá. Lúdicas. Diferentes. Por exemplo, ela vai no banheiro. Tem uma plaquinha na porta escrito. Sala do alívio. Cara, é uma placa. Porque é verdade. O banheiro, ele é um alívio. Você vai no banheiro lá. Você se sente aliviado. Então eu comecei a trazer meio que para a placa. Falando de placa de porta. Na empresa. Eu comecei a trazer a sensação. Para o nome da placa. Então qual a sensação que a gente tem ao ir no banheiro? O que ele causa? Alívio. Então virou sala do alívio. Quando a pessoa vai lá fazer um procedimento. É uma mágica. Ela fica mais bonita. Então sala da mágica. Aí de curso. Na universidade. A sala de aula. Sala da transformação. Ou sala do Endes e Fadas. Que é onde só entra colaborador. Eu não sei o mood que eu entrei. Eu ia dizer. Onde é que? De onde vem tanta inspiração? Para onde você olha? Quem te inspira? Então. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu entendi? Que o segredo da criação. Da criatividade. Está em sermos crianças. Uau. Criação e criança. Por quê? Porque a criança. Ela é livre. Ela não tem julgamento. Ela não tem padrão. Ela não tem medo. É a gente que vai colocando ao longo da vida dela. Os nossos medos. As nossas frustrações. As nossas crenças. Mas ela é livre e corajosa. O que eu fiz? No meu fundo do poço. Eu me resgatei com a Natália da essência. Sabe aquela criança? Que vai vestindo os padrões. Então eu meio que rebobinei a fita. Da minha vida. Me peguei lá em alguns momentos da infância. Para resgatar a Natália. Lúdica. Criativa. Porque toda criança é criativa. Porque ela não sabe das coisas ainda todas. Então ela cria coisas diferentes. Aí eu comecei a me resgatar com essa essência. E eu entendi que eu tinha que despertar nas pessoas a criança delas. E que se fazendo isso, eu ia gerar uma memória afetiva nela poderosíssima. Então tem estratégias para despertar a criança nas pessoas. Um exemplo. O cheiro que mais lembra a infância, isso é comprovado, é cheiro de terra molhada. Então tem essência de cheiro de terra molhada. As plaquinhas, sala da fada, da mágica, volta à infância. Porque a gente em algum momento parou de acreditar na magia da vida. Então as pessoas lembrarem que existem fadas, duendes. Claro que depende da imaginação de cada pessoa. Mas eu trago num sentido bonito da magia mesmo, do bem. Então as pessoas, elas se conectam ali com a essência delas. E a criatividade vem muito disso. Então, por exemplo, o pijama. Que as alunas vestem todas o mesmo pijama. Traz a sensação de sala de aula. De uniforme escolar. Elas fazem experiências lúdicas ali. Elas dançam xuxa. Com a música da xuxa. Que na época da infância nossa marcou muito. Elas fazem cartas dos sonhos. Elas enterram o papel para enterrar o medo. E nasceu o sonho. Que é uma florzinha. É um papel de semente. Olha essa dinâmica que linda. Uau. Chama florescer. Flow, porque tudo é flow. Criou uma linguagem. Virou florescer de florescer. Elas... Eu dou um papel para elas. Que elas não sabem que é um papel semente. Então elas escrevem os medos de um lado. Os sonhos do outro. Aí eu dou um vazinho com terra para elas. E falo que agora elas vão plantar. E que plantar, né? A gente tem o ato de colocar uma semente na terra. A gente ia ter dois sentidos naquele momento. Enterrar o medo. Regar o sonho. Para florescer os nossos sonhos. Então elas enterram. Mexem na terra. Aí elas colocam a intenção de estar enterrando. Rasgando todos os medos. Elas estão se livrando deles. E enterrando na terra. Só que elas vão regar com boas intenções a partir dali. Colocar a água com boa intenção. Lembrando do sonho. Lembrando do que elas querem. Vai nascer uma florzinha. Porque o papel é de semente. E quando nasce a florzinha. É como se estivesse nascendo os sonhos delas. Juntos com elas. É muito poderosa essa dinâmica. E isso foi tudo nessa vontade. De fazer as pessoas voltarem a ser criança. Quando eu entendi que a criatividade tem a ver com sermos crianças. Eu falei. Meu, preciso destravar isso de forma indireta. Não adianta eu falar para uma pessoa que ela tem que ser lúdica. Que ela tem que voltar a ser criança. Eu tenho que criar sensações em que lembrem da infância dela. Ela resgata essa força. E foi isso que eu fiz. Daí a autenticidade trouxe tudo isso. Poxa. Quando você ia lá na clínica. Na sala de pagamento. Geralmente sala de pagamento. É uma sala que as pessoas já tem uma coisa. Ah, vou pagar. Vou usar. Vou dar o meu dinheiro. Já tem um sentimento ali de desapego. Só que na sala lúdica tinha uma barraquinha. Eu fiz o meu quarto que eu sonhava quando eu era menina. Que eu nunca tive. Na sala lúdica. E chamava sala lúdica. Que era a sala de pagamento. Então ela chegava na salinha. Tinha uma barraquinha. Sabe aquelas barraquinhas? De quarto de criança. Tinha uma barraquinha. Uma penteadeira. Uma caixinha de música. Que eu nunca tive. Daquela simplesinha. Com uma bailarina. Tinha um mural cheio de fotos da minha infância. Da Natália criança. E tinha uma mesinha. Com um livro de depoimentos. Que parecia um livro de magia. Uau. Rosa. Aí ela toda... Quando ela ia apagar. Ela escrevia o depoimento dela. Da sensação que ela estava sentindo. Após ter sido cuidada pela gente. Olha quanta experiência eu causo na minha cliente. Quantas memórias eu estou gerando ali com ela. Então a marca acaba virando top of mind dela. Toda vez que ela vê um cappuccino com Nutella. Ela lembra a Natália Beauty. Quando ela vê um livro. Quando ela vê magia. Quando ela vê rosa. Quando ela vê flor. Quando ela vê... E assim. Tudo tem o branding das flores. Então sachê de açúcar. Adoçante. Guardanapo. Geladeira. Eu mandei envelopar. Então tudo é como se fosse personalizado da marca. E isso cria uma teia. É uma cadeia muito forte. De consciência de marca. Pontos de contato. Daí depois. Eu venho a autenticidade no Natsi. Que é muito importante. Que é você trazer a sua verdade. Para a sua comunicação. Em tudo. Assim. Eu gosto de todas as coisas. Eu gosto de ver. Para trazer os meus insights ali. Daquela ação. Depois vira um processo. É implementado. E a empresa segue. Mas quando está ali na base da construção. Eu gosto de olhar. Porque é muito da cultura. A cultura da empresa. É a cultura do fundador. São as crenças que ele teve. Quando ele fundou a empresa dele. Por que nasceu a Natália Beauty? Por que eu comecei a dar curso? Por que eu comecei a atender? Por que eu comecei a vender tanto? Por que eu comecei a atrair tanta gente? Uma comunidade tão forte. Tem o sentimento do fundador. E tem que ser mantido. Ele pode ser adaptado? Pode. Mas ele não pode ser excluído. Porque aí você exclui a razão da empresa existir. E o que eu vejo hoje. Só entrando aqui. Quando a empresa cresce muito rápido. Quando você traz pessoas de fora. Com uma visão de mercado corporativo. Às vezes. Ela destrói uma empresa. Por quê? Porque a minha empresa cresceu muito. Fazendo. Sem planejar muito. Cresceu muito. 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 Quando eu me perdi. Quando eu acreditei que eu tinha que colocar uma governança corporativa. Quando eu caí nessa. E foi uma coisa que a Luísa falou um dia para mim. A Luísa Trajano falou. Nath. Primeiro põe dinheiro na gaveta. Depois você coloca governança corporativa. Porque as pessoas fazem você desacreditar. Da maneira que você fez. É errada. Não é errada. Você tem que ajustar. Mas nunca a cultura da empresa. O teu sentimento. Os teus motivos. Devem ser excluídos da história da empresa. Porque senão a empresa acaba. A empresa existiu. Porque nasceu no teu coração essa vontade. Essa necessidade. Essa dor. Se a gente fica acreditando muito em modelo de gestão do outro. Você acaba às vezes. Trazendo a mentalidade de uma mega empresa. Muito grande. Para uma empresa que ainda é uma adolescente. Pequena. E a mentalidade não casa. E aí muitas empresas se perdem aí. Então eu sempre mantive. E assim. É uma coisa que eu tive que mudar na cabeça de muita gente dentro da empresa. Que veio de fora. Achava que era uma coisa. E ali na prática. A gente empreender é diferente. É outra história. A mão na massa é diferente. Muita teoria não se aplica na prática. Perfeito. E daí. Autenticidade. Depois transformação. Seguindo no branding. Então tem narrativa. Autenticidade. Transformação. Qual é a transformação que o meu produto. O meu serviço. Causa nas pessoas. Qual é a dor que eu amenizo. Qual o problema eu resolvo. Com a sobrancelha. Com a beleza. Eu resolvo autoestima. Eu gero nela um reconhecimento da sua beleza real. Porque eu trago uma beleza natural. Eu faço ela se sentir mais bonita. Empoderada. Tudo. No braço de educação. Eu faço ela se sentir protagonista. Eu resgato pessoas. Eu faço elas mudarem a vida delas. Então qual é a transformação que o serviço ou produto causa nas pessoas. E saber disso. Às vezes não é tão. Não é ter consciência disso. Porque a gente sabe que o produto causa. Eu estou com um café aqui porque eu vou tomar café. Eu gosto de tomar café. Beleza. Esse é o óbvio. Mas o que o café causa na pessoa. Quais são as sensações. Quais são as emoções. Que tomar um café com alguém desperta nas pessoas. E daí usar esse discurso para vender o café. E não vender café por café. Eu vendo café pela transformação que eu causo. Qual é? É o momento feliz com a família. É tomar café com a amiga. É fofocar. É fofocar. E aí as empresas podem brincar com o storytelling disso. A fofoca do dia tem que ter café tal. Tipo, não sei. Daí pira. Entende? Mas tem que ter a transformação. Ter consciência da transformação que você causa. Depois o I, que é intenção. Tem que ter. As suas ações têm que ser intencionais. E tem que ter intuição. Então o I, ele também significa intuição. Por quê? Porque a gente é. A intuição no mundo dos negócios. Ela é muito negligenciada. Então, pela intuição não ter como comprovar. De forma teórica. Tanto. Não é. Não sei se eu consigo explicar. A intuição não tem como a gente medir. A intuição é muito uma voz que fala no nosso coração. Que intuição é dentro. Agir de dentro do coração. Não tem como explicar muitas vezes isso. Então, no mundo dos negócios. Onde tudo é muito cético. Não sei se eu acho a palavra certa. A intuição não é tão ouvida. Ah, é louca. Não sabe o que fala. Ou, ai, nossa. E não. As coisas que mais deram certo na história da empresa foram porque eu seguia a minha intuição. Mesmo quando todo mundo falava para eu não fazer aquilo. Por exemplo, alugar a casa na Rebouças. Que hoje é a matriz. Eu não tinha o dinheiro. Eu ainda estava endividada. E todo mundo falou. Você vai alugar na Rebouças. Tem trânsito. Ninguém passa por lá. Porque é uma avenida que a galera tem trauma até de lá. Porque é muito trânsito. Só que eu falei. Bom, todo mundo falou para eu não alugar aqui. Tudo diz contra. Mas, se passa muito. Eu sempre tento ver o lado positivo das coisas. Se tem muito trânsito, eu vou fazer uma fachada linda. Porque aí todo mundo vai olhar. Se tem trânsito, passa gente. Se passa gente, eu tenho que fazer o meu papel de criar uma fachada extremamente atrativa. Para gerar curiosidade de todo mundo que passa aqui. E foi o que eu fiz. Então, muita gente falou para eu não fazer muita coisa que eu fiz. E foram as melhores ideias. Então, resgatem a intuição no branding de vocês. Por exemplo, a cerveja rosa quando eu fiz. O que tem a ver cerveja rosa com sobrancelha? Com beleza? Nada. Mas tem a ver com empreendedorismo feminino. Porque foi a mulher que fez a cerveja. E quase ninguém sabe. Então, eu fiz uma cerveja rosa. E distribuí para as mulheres. Para a press kit. Para a influencer famosa. Contando a história da cerveja. E mandei no dia do empreendedorismo feminino para elas. Numa caixa. Com uma taça da Natália Beuri. Então, hoje. A pessoa está na casa dela. Ela, às vezes, vai tomar uma champanhe ou um vinho com a taça. E está lá. NB. Ou seja. Ela vai fazer com os amigos. A galera vai olhar logo. Ela vai filmar. A galera vai ver a logo. Ela vai ver a logo. Ela vai lembrar de sobrancelha. Ela vai lembrar da minha empresa. Ela vai lembrar que ela precisa de fazer alguma coisa. Então, eu fui criando. E foi tudo intuitivo. Não foi algo que alguém veio falar. Então, a intuição tem que ser resgatada. Principalmente na comunicação. Nas ideias. E branding tem tudo a ver com ideia. A mensagem da marca que a gente passa. Depois, tem o S e o E. Então, foi narrativa, autenticidade, transformação, intuição, sentimentos e sentidos. Quais são os sentimentos? Quais são os sentidos que eu desperto do meu cliente? A gente só gera uma memória afetiva quando a gente desperta, no mínimo, três sentimentos do nosso cliente. Por quê? Hoje a gente faz tanta coisa o tempo todo que a gente esquece tudo. Virou tudo muito automático. Então, dificilmente algo no nosso dia marca a nossa memória. Se eu perguntar o que a gente comeu ontem, a gente tem dificuldade para lembrar um pouquinho. Porque tem que pensar. Às vezes, nem lembra. E passa. E a gente acumula tudo isso num compilado. Na nossa memória. Sabe? É tudo igual. A gente almoça, tal. Vira um compilado. Quando, em alguma experiência, eu desperto três sentidos ao mesmo tempo, eu tenho peso suficiente, eu tenho atenção plena dela suficiente para gerar uma memória diferente das outras. E daí, o cérebro dela vai lembrar de mim de forma diferente, muito mais rápida. Aí, então, ela entra na empresa, ela já sente um cheirinho que eu desenvolvi uma identidade olfativa, que já é única. Ela toma o cappuccino com Nutella, que já é diferente. Ela ouve uma música de acordo com cada dia da semana, que eu faço as playlists para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira, para quinta e para sexta. Então, ai, Nath, mas como? Sexta-feira a gente está num mood mais animado, não está? Então, eu coloco uma musiquinha não tão melancólica. Não é um eletrônico, mas é tipo uma musiquinha um pouquinho mais animada. Então, eu já estou no mood com ela. Na segunda-feira, mais melancólico. Mais melancólica a playlist também. Então, eu fico pensando qual a sensação do meu cliente nesse dia, e eu vou surpreender ele nessa sensação. Aí, tem o visual, que eu também já capturo ali com as flores, com rosa, com lúdico, com magia. Coisas que ninguém faz. Então, quando eu já desperto três sentidos dela, pronto, já gerei uma memória afetiva. Então, na minha mensagem, no meu brand, no meu marketing, nas minhas ações, qual é o sentido, qual a sensação eu vou despertar no meu cliente? E a gente só consegue despertar sensações sendo humano, verdadeiro. Criando conexão. E não só querendo vender, 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 vender. Porque hoje, todo mundo quer vender tudo. É o que eu falo. Nas mensagens lá de chatbot, que vai automático para os clientes, para os leads. Que eu falo que, gente, lead é cliente, pô. É um humano que está ali. Para de tratar lead como se fosse um robô. Aí, esse lead entra. Eu me sinto até desconfortável falar de... Esse cliente entra na misteira ali, no nosso universo. Pode ser que ele não compre naquele momento. Em vez de... As pessoas já pensam assim, vou criar uma ação daqui a um mês, vou mandar uma mensagem oferecendo um design e tal. Não, gente. Não. Manda daqui 17 dias, por exemplo. Uma mensagem para ela assim, oi? Não importa o que você esteja passando. Lembre-se que a vida é muito maravilhosa. E que você merece ser feliz todos os dias. Nós, da Natália Biuri, queremos te lembrar isso. Só. Só. Não vende nada para ela. Não vende. Não vende. Não vende. Você está lembrando ela que a vida é maravilhosa. Talvez ela esteja passando num momento difícil. E todo mundo está passando num momento difícil. Sempre tem alguma coisa que a gente está ajustando. Que a gente está com um desafio ali, trabalhando ele. Então, receber uma mensagem dessa, sem intenção de venda, faz com que ela admire a marca. Que ela fale, poxa, essa marca tem alma. Essa marca tem coração. Essa marca tem verdade. Ela está preocupada com o ser humano. E não só com o ser caixa dela. Entendeu? E isso traz as pessoas. Eu desperto nela uma emoção de empatia. É o gatilho, né? É a sementinha da gratidão. Que a gente tem que plantar nas pessoas o tempo todo. E daí eu gero sentido, sentimento. E depois vem o E, que é a experiência. Quando eu ativo tudo isso, qual a experiência também que o meu cliente tem? Quais são os pontos de contato que o meu cliente tem comigo? A partir da rede social, quais são os pontos de descoberta do meu cliente? Pô, ele me descobre através de uma influência, através de um podcast, através disso, daquilo, daquilo. Mapear quais são as possibilidades de ponto de contato. Depois de mapear, você pensa qual a experiência que as pessoas estão tendo com você ali. Então, qual a experiência que a pessoa tem no meu site? Eu vou olhar o meu site como se eu não soubesse nada da minha marca. É como se eu desvestisse todo o meu conhecimento de Natália Bilt, ficasse neutra por um momento, e fosse analisar as minhas redes, o meu site, para entender se estava coerente, se dá para entender o que eu faço. Porque, às vezes, entra tanto no automático, que a gente acha que todo mundo sabe o que a gente faz. E aí a nossa comunicação não fica tão óbvia. E o óbvio tem que ser dito. A gente quer fazer o não óbvio, que é legal, né? Só que aí muita gente querendo fazer o não óbvio, está deixando de fazer o óbvio. Só que se a pessoa chega na tua marca e ela não sabe o óbvio que você faz, meu, não adianta você querer enfeitar. Então, os pontos de contato, a experiência do meu cliente ali comigo em todos os pontos. No WhatsApp, quais são os pontos de contato? Em curso, presencial, e eu fui mapeando. Eu tenho oportunidade de capturar o meu cliente em todos os pontos de contato. Então, por exemplo, o meu serviço de Valet, meu, tem treinamento. É diferente, o menino abre a porta, todos abrem igual. Todos vão levar o cliente igual. Tem a mão certa que direciona. Tem a pergunta certa. Tem a forma que ele encaminha ela para a clínica ou para a universidade. Como é que ele pega o carro dela. Então, tudo isso é padrão. Porque excelência não é acaso. Excelência é padrão. É processo testado e implementado. Seguido, acompanhado e medido. Porque não adianta. A maioria das empresas fala, já fiz esse processo, mas não implementou. Que é diferente. A gente criar o processo, implementar, dá trabalho. Porque você tem que implementar e fazer o teu colaborador lembrar daquilo por um tempo até que fique automático. Tem que ter nutrição de treinamento. Tem que ter nutrição de cultura. Tem que ter reforço. Reforço de cultura, de treinamento. Lembrar as pessoas por que elas fazem aquilo na sua empresa. Tem que lembrar o tempo todo. Então, isso reflete no cliente. Porque se o nosso colaborador não sabe o que a gente faz, e já aconteceu quando eu estava aprendendo a empreender, porque é um desafio diário. Eu ouvi uma... Meu manobrista falou para uma cliente que ele não sabia o que a gente vendia. A culpa não é dele. A culpa é minha. Se eu não forneci um treinamento para ele entender sobre a marca, não adianta chegar nele e falar, pô, você não sabe o que a gente faz? Ele tinha que me responder, não, você nunca me falou? Tipo, é óbvio. Às vezes a gente acha que as pessoas têm que saber o que a gente faz. É por isso que eu estou falando. O óbvio tem que ser dito. Então, vem cá. Olha o que a gente faz. É isso, isso, isso. A gente gera essa transformação. E o teu papel, a tua importância é essa. Então, sempre mostrar para as pessoas quanto elas são importantes para que aquilo aconteça. E aí, eles refletem para os clientes todos. Em todos os pontos de contato. Então, quando a gente vai num lugar que a gente acha que o wallet não é legal, o wallet lá é muito legal. Não dá trabalho. A gente facilita. Quando a gente acha que a recepção ou que a copeira não vai ser tão legal, que vai ser um atendimento comum. Não. A copeira, todo mundo sabe o nome dela. Ela sorri com os olhos. Ela, as outras, porque aí ela se torna líder do setor. A mais antiga se torna líder de direcionamento e treinamento das outras. Então, nessa minha jornada de crescimento da empresa também, uma coisa legal é que eu fui identificando nas pessoas a capacidade que elas tinham de ensinar para outras pessoas o que elas faziam. E aí, eu criei uma gestão descentralizada. Ou seja, eu tenho lá a pessoa que é coordenadora de curso, coordenadora de pedagogia e pedagógico. Tem a da copeira, tem a da limpeza, que são responsáveis por manter a ordem do setor conforme vai crescendo o número de pessoas embaixo delas. Então, isso é muito legal. E daí... E daí, eu falei que ia fazer, que isso ia gerar um livro digital. É, e eu nunca falei do Naxi, assim, podcast. Assim, tu nunca falou? Nunca nem contei do método. Porque é exclusivo de palestra, quando eu vou falar de branding, né? Porque todo mundo traz elementos do branding, mas é tudo muito teórico. Tem que trazer a linguagem simples para a galera entender e aplicar. Sensacional! Tu não tem noção do que eu já anotei aqui e eu vou aplicar. E eu vou te provar. Eu quero ver tudo. Vou, vou. E eu vou te provar e vou levar o teu e-book digital desse podcast. Vai ser o primeiro da história do Saia do Rascunho. Que legal! Para o maior número de pessoas. Nós sempre traduzimos em mapas. Olha que legal! E nós vamos traduzir esse podcast no primeiro e-book digital de um podcast. Isso aí. E aí, qual que é agora? Agora, o grande segredo da galera que pegou todas essas chaves... Isso! É trazer esses elementos para a criação de conteúdo. Porque imagina que você pega tudo isso e afunila para a criação de conteúdo. Então, como é que eu vou criando o meu conteúdo para ele ser viral, por exemplo? Eu entrei agora numa crescente de engajamento muito forte. É como se a gente tivesse furado a bolha. Estourou. Estourou a bolha. Não furou. Estourou. Estourou a bolha. E aí, agora... E aí, eu comecei a aprender algumas estratégias. Aplicadas, né? Então, por exemplo, de story. Coisa simples, tá? Então, muita gente fala assim para mim. Ai, Nath, como é que faz para a galera ver o story e, às vezes, reagir e fazer alguma coisa? Meu, eu comecei a fazer um negócio onde eu coloco uma foto, uma foto X, qualquer uma pode ser, de manhã. Aí, eu coloco alguns emojis bem escondidinhos. Eu diminuo o emoji e coloco. Aí, eu coloco, ache o emoji do dia. O primeiro emoji que você achar vai definir o seu dia. Me conta qual é. Olha as duas coisas que eu gero fazendo essa ação. Eu faço tempo de tela. Então, a pessoa segura a tela por mais de dois segundos. O Instagram entende que o meu conteúdo está legal. Aí, o que ele faz? Entrega para todo mundo. Então, tempo de tela. Depois, eu gero interação. Porque todo mundo quer procurar e mandar o que achar. Então, meu... Até o pessoal, às vezes, que me ajuda a cuidar da rede social, fala... Meu, para de botar esse emoji. Porque só sobe mensagem de emoji. Eles falam, não aguento mais responder emoji. Eu falo, gente, isso é estratégico. Vamos lá. Vou continuar fazendo. Aí, outra coisa que eu faço, caça-palavras. Tem um site que monta caça-palavras. Aí, você entra nesse site. Você coloca as palavras que você quer. Ele já monta uma imagem de caça-palavra para você. Isso é para mim. Eu já pego e já coloco lá. Aí, a pessoa fala, qual a palavra do seu dia? Aí, todo mundo para. Procura a palavra e lê. E aí, isso acaba se tornando um pouco de gamificação. E hoje, gamificação até na empresa, com os colaboradores, é uma coisa que eu tenho olhado muito. Depois, tem outra estratégia de story, que é pergunta, caixa de pergunta. Então, eu sempre falo que caixa de pergunta tem que ter três stories. Primeiro, antecipando. Então, gente, vou pôr uma caixinha de pergunta. Preciso da ajuda de vocês para tal coisa. Enfim, antecipa. Faz uma antecipação. Depois, a caixinha de pergunta. E depois, o terceiro, pedindo para a galera voltar para fazer a pergunta. O que eu entendi? Que quando eu comecei a postar logo em seguida da caixinha de pergunta, uma foto qualquer e falando, volta lá e faz a sua pergunta, aumentou 80% o número de perguntas. Por quê? Aí, fui pensar. As pessoas vão pulando story, né? E é meio automático, tá? Todo mundo faz isso. Então, tem que chamar muita atenção para ela parar. Quando ela chega na última, que é a caixinha de pergunta, o dedo dela já está tão viciado que a maioria das pessoas, às vezes, passa a caixinha de pergunta, ela termina o story, só que ela não quer voltar tudo para até fazer a pergunta. Ela desiste. Então, quando eu coloco um outro story ali em seguida, ela vai ver e vai falar, opa, quero fazer a pergunta. E já só volta um story e faz a pergunta. Então, eu entendi que a minha taxa de pergunta aumentou muito e gera assunto, gera conteúdo. As perguntas que as pessoas fazem geram conteúdo para a gente. Perfeito. Então, tem muitas, assim. Eu falo também da regra dos dois segundos. Todo vídeo. Todo vídeo. Cara, a tua agência de marketing vai ser um estouro, né? Vai ser um estouro. Porque isso é muito intuitivo. Porque... Não, isso é... É muita estratégia. E você faz. É, da prática. De quem faz. Como diz nosso amigo Joel J, ela mata a cobra, mostra ela morta. E ainda ensina sem medo. Exato. Ensina, doa. Sensacional. Mata a cobra e mostra a cobra morta. Mostra a morta. Não é? Gente, se você... Esse episódio, no mínimo, tem que te ajudar aí a fazer vezes o quê? Uns dois, três. Dá para crescer muito, né? Dá para crescer muito. Ir para o digital. É um podcast que dá para a pessoa, assim, sair e aplicar em 30 dias aí, ó. Eu tenho certeza que é insight de 10, 20, 30k. Coloca não. Vamos fazer assim, ó. Você vai escrever. Eu não sei onde você está assistindo. Você teve insight que valeu quanto aqui? 5k? 10k? 50k? Valeu quanto o insight que você teve aqui? E depois volta e prova para nós que valeu mesmo. Porque eu vou provar. Isso. Eu vou voltar e vou provar. E quem assistir conosco e pegar o e-book. Mas não vai esperar o e-book. Ele vai vir em breve. Sim. Em velocidade máxima. Mas já vai sair, vai fazer algumas ações. E quando fizer essas ações, vai marcar, Natália. Vai marcar, Fernanda, e o podcast saia do rascunho. Porque aqui é sobre propósito. E a gente tem que honrar, sabia, Fê? É. Tipo assim, aprendi alguma coisa naquele podcast, honra. Honra. Honra, porque a gente, quando agradece, e quando a gente aprende a agradecer, a vida traz para a gente em dobro. Então, fez sentido para você? Cara, honra. Honra. A gente produz conteúdo todo dia. Vocês não sabem o trabalho que dá. O quanto a gente, eu penso assim, cara, respeitem o conteúdo das pessoas. Porque ninguém sabe o que rola por trás do bastidor para um conteúdo sair ali, para ajudar aquela pessoa, para a gente ensinar alguma coisa, para a gente compartilhar alguma coisa. Sensacional. E assim, compartilha para as pessoas que elas conhecem, né? Você ajudou elas também. E fala para a gente, tipo, olha, o que você falou fez muito sentido na minha vida. Por quê? Porque vocês dão força para a gente continuar ajudando outras pessoas. E não tem essa de competição, de concorrência. Ninguém concorre com ninguém, gente. Perfeito. A última pergunta, pode? Pode. Eu fiz pergunta que ninguém te fez, então. Nossa, essa do Nath, eu nunca contei, assim, é exclusivo do MIB e do... Sim. A última, ali, ó, direto ao ponto. O que você não faria... O que você não faria? Se você fosse começar do zero, o que você não faria? Em uma palavra. O que eu não faria? Ouvir os outros. Ouvir crítica de quem não construiu nada. Tá dado o resultado. Não, crítica construtiva, né? Porque crítica, ok. Mas ouvir crítica construtiva de quem não construiu nada, de quem, tipo... Tipo, não ouçam. Vão e façam. Não fiquem esperando o outro te falar o que você tem que fazer, porque a gente já sabe o que tem que fazer. A gente, às vezes, tem preguiça. É sobre isso. É, tem que fazer, é sobre. Gratidão, Nath! Amém! Uhul!